Boa noite, amigos. Boa noite, alunos. Esse vídeo eu mando para o Eduardo Santos, que me pediu muito um vídeo dedicado, uma dedicatória. Então, um abraço, Dudu. Um poema noturno de Belo Horizonte, do Dantas Mota. O chope não me traz o desejado esquecimento. Os insetos morrem de contra-lâmpada ou se açoitam no sofrimento dessas rosas secas. Vendo montanhês, se há de farro oculta, bem mineira, e um trombone atravessando a pensão do Anqui, próxima à empresa funerária, acorda os mortos isolados da rua Varginha. Uma lua muito calma desce do rola-moça e se deita magoada sobre os jardins da praça. O telhado do Mercado Novo, bairro da Lagoinha. Tiscos boiam que nem difuntos na solidão dos guai-curus. O próprio noturno de Belo Horizonte tem lá suas virtudes. Nas pensões mais imorais, há sempre um Cristo manso falando a samaritana. As mulheres do norte de Minas, uma de Goiães, duas de Grão-Mogol e três da cidade do Cerro mandam ao ar essa canção intolerável que a aborrece até mesmo, poeta Evaglio. Pobre Evaglio, perdido na estação de Austin. Triste e duro como uma garrafa sobre a mesa. Em tanto, nada indica que haja tiros, facadas, brigas, diamantes da rua São Paulo, calma e sem epístolas. O Arruda desce tranquilo, grosso e pesado, carregando cervejas, fetos guardados, rosas de farmácia, águas tristes refletindo estrelas. Tudo ao depois continuará irremediavelmente como no princípio. Somente ao longe, na solidão de um poste, no fim de rua, o vento agita o capote do guarda. Então, boa noite.